Estamos de volta diretamente daqui, do Marco Zero, área central do Recife. Foi aqui de onde mesmo a gente começou o Domingo News. Glaucio, mostra a movimentação aí. Você vai vendo aí as pessoas andando de bicicleta, tirando fotos, pessoas conhecendo, turistas conhecendo um pouco mais da nossa cidade. Cidade que começou através do Porto do Recife. Porto do Recife que foi instalado por conta da costa olindense, não ter uma costa rochosa e os navios não conseguirem atracar. Porque Olinda nasceu dois anos antes do que o Recife. E é a história de Olinda que Júnior de Castro traz para a gente a partir de agora. Oh, linda situação para se construir uma vila. Conta-se que esta frase deu origem ao nome do lugar e foi dita pelo fidalgo português Duarte Coelho, que tomou posse da Capitania de Pernambuco assim que desembarcou em 1935. Apesar de não ter registros oficiais sobre o dia em que Olinda foi fundada, pela prefeitura do município sabe-se que em 1537 já tinha uma categoria de vila devido ao crescimento do povoado. Em 12 de março do mesmo ano, Duarte Coelho enviou uma carta para o rei de Portugal, Dom João III, descrevendo todas as características da vila de Olinda. Durante o governo militar do presidente João Figueiredo, foi atribuído o título à Olinda de Monumento Nacional em 26 de novembro de 1980, conhecida como Lei Fernando Coelho. Esta lei serviu como base para Olinda receber da Unesco, em 1982, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. No mesmo ano, em 29 de junho, por decreto municipal, Olinda recebe o título de Cidade Ecológica, devido às áreas verdes existentes pela região. Olinda é considerada a primeira capital brasileira da cultura, título recebido em 2005 pela ONG Capital Brasileira da Cultura. De acordo com os dados do IBGE de 2009, Olinda registrou quase 398 mil habitantes, considerada a terceira maior cidade de Pernambuco. Esta é a terra do frevo, do maracatu, os maravilhosos bonecos gigantes que contagiam o maior carnaval do mundo. Sem esquecer dos casarões antigos que enriquecem o cenário das ruas e ladeiras que nelas também podemos encontrar, conventos, igrejas, ateliês de grandes artistas e museus, que contribuem para a cidade se tornar o berço da cultura brasileira. Parabéns pelos seus 488 anos de Olinda História! A Cidade Ecológica A Cidade Ecológica O que é o maracatu, a Cidade Ecológica O que é o maracatu, a Cidade Ecológica A Cidade Ecológica A Cidade Ecológica Salve o que é a Cidade Ecológica Legenda por Sônia Ruberti